E aí, galera, aqui é o time do Kienzi, né? Oi, boa tarde. Boa tarde, deixa eu fazer umas perguntas individual pra gente setar as Lene. Vickzinha, você joga aonde? Ah, supi. Legal, já gostei. Então a Vickzinha é supi. Vinícius, você joga qual Lene? Jogo mais ADC e top, velho. Já gostei. Temos o Vinícius, nossos AD Carry. E você, Universe, joga aonde? Jogo de cartas. Hum, mas só cartas? Não, lança um final também. Beleza, esse aí é da live mesmo, né, mano? E o cego? Mano, eu posso... Eu tô autofusico se sobrar em mid ou top, tanto faz. Mid ou top, tanto faz? Quem que é o rapaz do Nicky? Ah, é o Biel, né? É com o Biel? É, é eu. Você joga a Lene, Biel? Normalmente eu jogo suporte, só que eu sou mono Xerath, né? Então esse Xerath pode ser mid, não? Pode, pode. Ô, tá com um ban agora, Guilherme, porque, tipo, ficou um pouquinho Rayel, entendeu? Nós não tá mais nos níveis Ludmilo. Tamo nos níveis intermediários, depois é os Rayelos. Ih, vai ter o Riven, é sub do Dudu? Ô, o Nicky dele quer dizer assim, tem olhos? O que que tem a ver, mano? Não, Marquinhos, isso aí é régua. Olhos pesados, vambora. Deixa eu puxar a ímpa aqui. O Quan, que tá no meu time, ele acabou de falar, perguntando aqui se pode quitar. O mano pegou sem querer. Não, não, não. Ó, agora, vamos embora. Já chama outro. Mas o que que é o Pique sem querer? Ah, o Riven? Olha lá, o cara não é morto? É Oriana. Aconteceu isso que eu falei, picou aleatório, Mike. Tá suave, é fácil de aprender. Vai se virar na hora, rapaz. Vai aprender na hora. É só tocar a bola. É só tocar a bola. O campeão tá bufado. Pode falar que tá bufado. Vamos jogar de Oriana. Não, já vou pegar um vídeo pra ele aqui. Pega um vídeo. Pega um vídeo, né? Guia completa aqui. Quatro minutos, mano. Guia completa de Oriana, calma aí. Pô, e teremos mais um Fiddle Jungle aí, mano. Cadê o Samus do Gui vem jogando de Irelia, mano? Enquanto tá começando o game, Marquinhos, eu queria saber a sua expectativa, mano, com o seu time aí. Mano, gostei do draft. Sempre tá tendo um Monofiddle pra representar. Vickzinho é Monohakam. O Manin vai fazer um Xeruf mid alto fio, que é o Biel. Ele só joga de Xeruf super, mas vai fazendo mid. Gostei do Pique Kaisa, que é roubado. E o Renekton responde o Riven legal, mano. Então, a minha confiança tá lá em cima. 10 de 10. Maravilha, Marquinhos. E você, Gui vem? Qual que é a sua expectativa aí pro seu time? O mid não tem o que esperar, né? Porque o cara nunca jogou de Oriana. O top laner tomou um counter pick na boca. E a bot lane, eu acho que vai ser uma bot lane ali meio estompada, né? Galera, bad champ de Riven contra Renekton no top. E Lessin contra Fiddle. No mid, Oriana e Xeruf. Zaya e Leona contra Kaisa e Rakan. Vamos nessa, Gui vem e Riven. E ó, eu tô ansioso pra ver esse mid, porque o cara nunca jogou de Oriana. O primeiro item dele é Gota. Deve ter pegado logo o recomendado ali, sem segredo nenhum, saca? E repara... Ó, o top tá rolando trocação. Eu acho que a Riven ganha, é o Niveão. É foda. Que merda, hein? A Riven realmente é main. O meu top tá alto fio. Um de farm tem o top laner do Kiense, velho. Um. E olha, bot. Olha, bot. Olha no bot, dois e dois acontecendo sincero. Kaisa errou o W. Ignite na Zaya. Rakan voltou, tomou puxadinha das peras, continua dando dano a Kaisa. Vai chegar o Fiddlestick. Double flash. First punch, olha o flash do Fiddlestick. Vai dar bombada juntamente na Zaya com a Kaisa. Mais um abate. O Rakan jogou muito agora. O Rakan jogou muito bem. Jogou mesmo, mano. O Rakan jogou o Drenzinho. Será que ele tem W? Não tem o Niveão aqui no mid? Nice sun do Biel, hein, mano. Ele viu o Lessin na Ward pelo menos. Então tá tudo bem. Tá jogando, tá jogando na inteligência. Esse Lessin morre, tá? Esse Lessin morre, tá? Até o final do Lessin. Ah! Ndeo nem tentou, hein, galera. E o Universo, mano, sabendo controlar todos os objetivos, já tá com a vickzinha no arauto, mano. Aqui é sup-diff? Ah, eu acho que é. Papo reto, eu acho que é, mano. Olha o dive, olha o dive. Olha no top, olha no bot. Olha a Kaiça, saiu bem. O Rakan chegou na hora. Senta! Xerife completou um. Olha, a Kaiça tá viva. Oi, a Riven foi solada lá no top. A Riven foi solada no top. Todo mundo se enfrentando, mano. Olha isso, velho. E, mano, alguma coisa fez o W do Rakan ser cancelado. Olha o ultimate do Fido no mid. Que pixel, mano. Esse pixel, esse cara já viu na minha live, mano. Depende dele. Ó o Rakan. Aperta O e o U. Nossa, Rakan. Nossa, vickzinha. Nossa, vickzinha. Ué? Ué? Nossa, acho que isso aí foi meio lap, não foi não. Aperta o O e o D. E o U agora. Boa. Aí, fechou. Mano, isso foi bem estranho, hein, mano. O bot lane do Given punindo legal. Essa Zaya joga bem, hein, mano. Acho que foi um equívoco da vickzinha ali, né? O que acontece? Pô, e olha a diferença na jungle, hein, ô, Given. Sem querer pôr. O Fido tem duas kills. Pegou arauto. Pegou dragão. O Lessie participou cinco vezes e tá com 40 de farming a menos. E aí? Marquinhos, eu tô com 200 PBL no Neste. Mentira que eu tenho mais pontos que o C. Olha o de duvida! Será que mata? Rakan chegou com a vickzinha todo dando pra cima da Leona. Bate pra mão da Kaysa. Nice, clínse da Kaysa. Olha o TP. Cancelado! Que crime! Que crime, galera! Mas olha o René que tô indo pra cima, põe o Zaurinho pra correr. Lessie chegou pra contestar. Ele joga, ele joga. Eu falo que ele joga. Juntamente com o Xenaf, que apertou o time, a gente tá conseguindo te ajudar. Vai ter um estuzinho amassado! Isso é Sambis do Kaysa e no 2 em 1, mais um do René que não vai... Ai! Flash, queira, cara! E olha o macro do teu time, mas... Olha no bot aí do Flash do Fido pra poder punir juntamente com a Zaya. O Xenaf matou no top, deu TP no bot e pegou a bat na Zaya. Guilherme Riven. Mano, tá bem raíela agora, hein, Guilherme? Porque os caras levou o bot, já saiu do bot e subiram pro Aralto a bot lane, tá ligado? E teve o teammate do Fido, presta atenção no lance. Não conseguiu dar Fear. O teammate da Oriana, muito boa. Deu ruim, deu ruim pra nós. Ai, tem zonha, tem zonha. Calma que tão jogando ainda, mano. Meu Deus, acabou. Caramba, mano, eu jurei que ia dar bom pro seu time essa brincadeira, véi. Olha a teamfight do time subs do Kenzie, galera. DP da Oriana, vai poder participar do dragão. Olha o Flash do Xenaf. Nossa, o Xenaf morrer fodeu, véi. Ele vai morrer. Mano, eu acho que a... Nossa, que boa. Ó, ó, pegou, pegou, pegou. Calma, que a Vick Zeta hoje também tinha muito bem com o Fido e chegando. O Renato vindo no flaco. Vai, vai que é sua, Guilherme. Renato continuando pra cima. Calma, calma que tem jogo. Olha a Zaya free hit. Pode falar, Guilherme. Olha o Fido. Nossa, o Fido jogou muito. Ai. Ai, Cezico. Falando que a Zaya tava free hit. O Fido chegou, deu um Fear na boca dela com 200 de vida e conseguiu mamar a Zaya e a Leona. Tendo um HP suficiente pra não morrer no pós-jogada. Aqui foi, Guilherme e o Riven, não? Três drag a zero. É, eu acho. Três dragão com dois arautos. Levamos já quatro torres à equipe do Kensei rumo à quarta. À quinta, né, mano? E olha a Kaisa, juntamente com o Rakan no bote, vai indo pra cima, crescendo pra cima do Rakan. Olha o Riven, quase saiu vivo com um de HP. Dive clean na T2. O Lessin chegou pra comprar, já chegou tomando o Frizzão da... Fiddle foi tentar sair vivo, tomou passiva da Kaisa. Me fala que Lissinha é esse aí, mano. E o Rambuco, Guilherme, não para que foi pro dive pra cima. Olha o flash do Fiddle dando a mamada. Vai ter o Fear no finalzinho. Dá outro ataque com mamada. Esse Fiddle é o true viewer da Live, mano. Então, vamos lá, galera. Por enquanto, aí, oito mil... Olha o Renekton. Tá falando... Eita, porra. Calma que a gente vai acompanhar o chat. Renekton tá conseguindo tacar três jogadores. Foi pra cima. Vai ter remodrenário. Curou. Levou o azar e morreu. O Fiddle Chicks apertou. Aí o teammate já vai dar aquela mamada. Nem precisou. Três por dois. Ok, Gui, vem. Ok, seu time não tô em desvantagem. Ficou três por dois. Já convoco o Lord Semi, mano. Olha o Renekton dando face check. Vai tomar toda pra cima. Foi pra cima. Não vê. Três! Sai! Sai que é sua! Abatido, barrão, estartado pelo Fiddle e equipe, Gui, vem. Cara, eu acho que esse Baron vai ser deles. Mas eu tô aceitando troca de skill, Max. É válido. E quem tá pegando a skill é a Zaya, que você falou que é o promissor carry, né? Vai nascer a alma. Renekton tá ali no top, mas ele tem TP. Bastante espantário do Fiddle posicionado no mapa. Mas quem tem que tá bem posicionado, na verdade, é o Fiddle. Time do Gui, vem, estartou o dragão. O teammate do Xeraf vai ter luta. Vicky Z já entrou com seu teammate, juntamente com o Fiddle, perdendo todos os mundos. Já tá chegando o Renekton, também tem um teammate junto. Bado! Sai! Sai que é sua! O Riven nem conseguiu clicar. 4 por 0. Dragão do time do Riven, mas acho que é GG. E aí, Gui, vem? Ah, você meteu o Epigode ali, velho? Ajuda aí, que a garganta começou a doer. Qual é, Marquinhos tem que mandar um morreu mamano? Eu tô tentando, mas o Fiddle não morre. E ele acabou de morrer mamano! Ziquei o jogo aí. Eita, olha a tramoia do Renek. Ah, eu não tô gostando. Eu gostei, eu gostei. Eu não tô gostando porque ele não vai direto. Opa! Calma, que a Riven tá descendo. A Leona tá por perto. Já detectaram ele. Não deixa o Renekton clicar! Bora, Zéia. Bora, Zéia. Bora, bora. Pela CC com 0 de tenacidade, o Renekton. Oh, e que Fiddle agressivo. Eu fui reparar só agora que ele nem fez zonas de segundo item, mano. Ele mandou a chama sombria, velho. Esse cara é pitbull, velho. A Riven quer ir pra cima. Do Rizinha, T2 destruída com facilidade. Acredito que agora eles vão esperar nascer o Baron. E a teamfight vai tá correndo por lá, viu? E olha o posturamento do Fiddle. Fala que não é meio. O Fiddle é ninja. Não, o Fiddle te assiste, mãe. Ele assiste. Desde o começo. Ele assiste, né? Ele é muito pra objetivo, né, mano? Ele é sabe há muito tempo, velho. Ele joga igualzinho o jogo, tá ligado? Voltando, clinando e indo pro objetivo, velho. Times do 500 estão fazendo tramóia. Enquanto isso, o Baron não nasceu. Controle de visão está sendo. Está sendo controlado. Deixa eu ligar o drone. Deixa eu ligar o drone. Olha o drone. Ampla visão agora, galera, pra poder examinar e telar melhor essa partida. Time do que preferir o Baron, hein, mano? Eu não sei se eu gosto, não. Porque, tipo assim, a alma é infinita e o Baron acaba. Tá entendendo? Saca? Vamos ver agora se eles vão usar esse Baron e finalizar o jogo. Se finalizar, foi melhor. E o Fiddle tem de tudo pra ganhar isso aí, tá? A Kaysa não quer bater na torre. Por que a Kaysa não bate na torre, mano? Bateu na torre agora. Cuidado com a bola da Oriana. Pegaram visão do Fiddle. Vai ter que ser a próxima wave, tá? Vai cair a torre agora. Vai entrar o trampolhão. Pode estar acontecendo a luta. A Kaysa tá ficando sem mano. O Fiddle apertou aí. Foi pra cima. Egui de todo mundo. Percuda do Nessim. Foi pra cima. Vai ter mamada. Morreu o mamado. Ei. Ei. Vamos, galera. Temos um jogo. Vamos, galera. Caralho, a Zaya clicou muito. E olha aí. A Zaya jogou demais, galera. Quiseram lutar com a Kaysa sem mana. O Xeraf sem mana. Olha no que deu. Lembra o que eu falei, Gui, vem. O Baron acaba. Era pra eles terem a alma agora, se quisessem. Eles preferiam o Baron e usou só pra levar uma torre. Temos uma série, tá? Temos um jogo, galera. Por que o Nessim jogou essa parte? O Fiddle tour. Ele já tomou uma bicuda. Que isso, mano. Ele jogou bem mesmo, fazendo isso. E a Oriana também lutou super bem. Lembra que nós falamos que a Oriana é roubada, né? Acertou quatro pessoas na Ultima. Você viu qual foi o combo? Foi o combo da Oriana com as puxadas de pena da Zaya. Os caras morreram Insta, velho. Oriana de primeira viagem, tá? Bem lembrado. First time. Olha a Kaysa. Ela pode estar indo pra cima. O time da Kaysa tá voltando. Vai, Kaysa. Tem que triar o W. Tem que triar. W, R, Kaysa. W, R, Kaysa. Pegou. Desviou. Desviou. Flash da Oriana. Kaysa, como que bota essa câmera de drone? Paizão, você tem que comprar um drone da Riot. Apertando o CTRL, SHIFT, Z. Aí você puxa e faz o barulhinho, ó. Olha as imagens, galera. O segundo inibidor quase destruído. Não caiu, hein, Marquinhos. Não caiu. Não caiu ainda. Vamos ver. O René que não tá jogando no cérebro agora. Ele foi bot, né? Vou chamar atenção pra um negócio aqui, Marquinhos. Olha o farm da Zaya. Isso não é farm de diamante, não, tá? É de grão mestre. Caramba, o farm dele tá perfeito. Eu fui perceber só agora. 10 CS por minuto. Aquele famoso 10 de farm por minuto. Aquele farm perfeito. 10 de farm a cada 10 minutos. 100 de farm a cada minuto, né? 10 minutos. Enquanto vocês conversarem, a alma foi iniciada. Vai conseguir garantir o fim do alma pra equipe vermelha. Temos uma certa vantagem, hein, galera? E vai ser 3 inibia zero mesmo? Meu time tá dormindo? Bom, eles não quis levar ali não, vamos ver. Tem que esperar um pouco do Sheriff entrar, mas eles estão calando o Baron, tá? E olha só a informação que eu tive aqui. A Camille do jogo passado que jogou pelo time dos subs do Given acabou de falar que se inspira em mim. E que entrega o jogo igual a eu. Ah, puta. Ô, Mackin, 3 inibia alma e Baron, tá podendo? 3 inibia alma e Baron, vamos ver. 2 inibia, né? Tem que lutar, mas não tem moral. Não tem mapa. Não tem visão. Não, isso é Kezi e o Riven, o time do Riven tá pu... Oh, Kezi e Given. O Enecdon levou a primeira torre, o Enecdon tá fugindo ali, dá o Riven juntamente com a Oriana. Sai! Sai! O timente do Chef, o timente do final, tô bom em cá! Não, Zozônias, a Kaisa foi pega, o Enecdon tá indo pra cima sem desvantagem nenhuma. Cadê o Aka que não chega nunca? Sai! Nossa, que piora. 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 Galera do céu, que emoção, que jogo infinita, o narrador tá ficando sem voz. Ajuda, Guilherme Riven. E olha, a Zaya tá com quatro sacos no faro, meu marco. Ó o Lessin bêbado. O que tem que ver? O Lessin tá bêbado, véi. Fui eu que errei, começou a acertar de Lessin agora, tá sempre dando a bicuda no Fiddle. O Fiddle tá errando, não conseguiu usar as cores do timente do Sheriff. O timente do Sheriff deixou a Zaya toda a luzinha. Conseguiu! O timente do Fiddle vai usar justamente com o protoblote, mas não conseguiu usar o protoblote ainda. Tomou bicuda no Lessin. Vickzinha conseguiu acertar o primeiro. Pegou o Fiddle no segundo. Aparentemente vai tá acabando, galera. Mas no flash da Zaya foi bom, conseguiu sair. O Akai está em mau posicionamento. O Bernalto está preso no meu dano. O celular vai apertar o bem agora. Não tá com vontade de ir, só perdão. O TINJ e Kami. Vai ser inimidor na alta inferior. Teve o teleporte do Renécton lá em cima, vai conseguir levar mais um inimidor aqui no mid. Totalmente, ela não inimidor no bote vai cair. Tem que ser inimidor no topo. Vai, sua torrecia do Nexus para ser abate. Então o Fiddle Stick está preparando a bombada. Olha o fog do cheiro. Patrocínio, Kaze e o Rivals. O Renécton foi para cima de um time de maravão. Tô no Estãozinho. O Renécton vai matar o Rivals. O Renécton vai matar o Rivals. O Renécton está matando na torre. O Renécton está rompendo. O Estãozinho com o Pessoa na Saia. Mas o Zou quer se esse. Vai tomar do Fiddle, toma do Fiddle. Toma o Moro. Vai morrer, vai morrer. Mano. A Kaisa focou o Nexos. Acabou. Acabou. 2x0, time do Kaze. Time sem vergonha. Deixa eu dar uma olhada no dano, Marcos. Olha o dano. Olha o dano, Gui. Você não conseguiu ver na minha tela, né? Time sem vergonha. Não acredito. Olha isso. Cara, a Riven quase deu o dano da Leona. Isso é inacreditável. Boa, galera. Que série, hein, família? Parabéns, mano. Como é que foi? O que vocês acharam de participar? Como que foi em game? Vocês acharam que ia perder na estrolada? CBLOL aqui. Foi um CBLOL, pô. Foi um focadinho e é isso. É, Kaze. Falar para você que, mano, a Vickzinha deu aula de chat caller aqui. Caramba, eu vi mesmo que a Vickzinha é bem comunicativa, mano. Ela saiu do bot para acompanhar o Aralto junto com o Fiddle, né, mano? Papo reto, velho. Galera, eu quero vir aqui, então, entregar a premiação de vocês, que é literalmente um parabéns pela vitória, beleza? Manda clap, chat. Manda clap aí. Jogaram muito, representaram. Achei que vocês iam trollar ali um pouquinho, mas acho que foi só para dar uma graça, né? MVP dessa série. Vickzinha, é isso? Eita! Eita! Foi um short call, velho. É. O que aconteceu, mano? O que deu com o time do Given? Temos aqui relato da Riven falando que ela sabia que ela matava, ela conseguia matar, mas ela ficou em choque. Por que, Riven? O que aconteceu, será? É medo de morrer, viu? É uma emoção demais. Muita emoção, né, mano? Mano, mas quando é assim, mano, abraço ao Inksilask, mano, tá ligado? No começo eu estava confiante, tanto que eu tirei o set do Renekton, só que depois foi só água, mas... Vou subir ali, família, obrigado, viu? Valeu! Tchau, 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 tchau Obrigado.